E você viu ontem aqui no Olhar Digital News que mais de 2 mil documentos internos do Google vazaram, trazendo detalhes sobre o algoritmo do mecanismo de busca. Em nota global, também é enviada a reportagem do Olhar Digital. A Big Tech afirmou o seguinte, abre aspas, Recomendamos cautela ao fazer suposições imprecisas sobre a busca com base em informações fora de contexto, desatualizadas ou incompletas. Já tornamos público um conjunto amplo de informações sobre como a busca funciona e os fatores que nossos sistemas levam em consideração ao mesmo tempo em que trabalhamos para proteger a integridade de nossos resultados. Fecha aspas, o Google não dá detalhes sobre como o algoritmo de busca funciona, mas esses documentos vazados dão mais clareza sobre o que a empresa considera ao listar sites nas pesquisas dos usuários. Para saber mais detalhes, acesse o QR Code que está na sua tela agora. E você sabia que existem peixinhos neste momento, nadando a 400 quilômetros de distância da superfície terrestre? Pois é, eles estão no espaço. Vamos ver. Conforme noticiado pelo Olhar Digital, a mais recente missão tripulada à Estação Espacial Chiangong da China foi lançada no dia 25 de abril. Na ocasião, além dos três taikonautas, o lançamento contou também com outros ingredientes. Quatro peixes beta enviados para experimentos científicos em microgravidade. E agora, passado mais de um mês, eles apresentam boas condições, o que significa que temos quatro peixes nadando neste momento no espaço, a 400 quilômetros da superfície do nosso planeta. Segundo a imprensa chinesa, os chamados aquastronautas fazem parte de um projeto de pesquisa liderado pela Academia de Ciências do país para estudar o impacto que a microgravidade e um ecossistema confinado têm no crescimento, no desenvolvimento e no comportamento dos vertebrados. Assim, será possível entender melhor os efeitos da microgravidade e da radiação nos sistemas biológicos, ajudando a entender a perda óssea em humanos do espaço. Está indo tudo dentro dos conformes, exceto por um detalhe. Os peixes estão exibindo comportamento direcional incomum, como natação invertida e movimentos rotativos. Além de amostras de água, os astronautas vão coletar amostras de ovos de peixes para as pesquisas. Em linhas gerais, o ecossistema aquático autossustentável, em que as algas e os peixes se mantêm, também tem implicações para a compreensão dos desafios de desenvolver sistemas de suporte à vida para missões de longa duração no espaço e futuros habitats espaciais.